Um vídeo que chegou pelo WhatsApp comoveu Luiz Marcelo. Na gravação, o vizinho dele de apenas 12 anos faz um apelo. Oi gente, eu sou o Gustavo, beleza? Eu tenho 12 anos, moro lá na região, sou flamenguista e estou aqui na luta contra o câncer. Vamos lá no hemorginho, doar um sangue, uma medula para mim, que vai ser compatível com mim. Você tem como você doar uma medulinha para mim. Obrigado. Gustavo faz tratamento contra a leucemia. Os médicos indicaram o transplante de medula óssea. A chance de encontrar um doador compatível é de uma para 100 mil pessoas. Luiz Marcelo sabe disso, mas mesmo assim decidiu se cadastrar para ser um doador para quem precisar. Pessoal todo mundo conhecido, todo mundo amigo, então o pessoal quis vir doar. Agora saber que você pode ajudar alguém, isso te traz? Ah, traz um sentimento bom, né? Ajudar é sempre bom. Para ser um doador de medula, Luiz Marcelo fez o cadastro no Hemominas. Uma amostra do sangue dele foi colhida. A doação da medula só vai ser feita quando for encontrado um paciente compatível. Nós da Fundação Hemominas, nós somos responsáveis pelo cadastramento desses doadores. Então eles vêm aqui, recebem as orientações, fazem, acolhem a amostrinha de sangue e fez o cadastro. A partir daí, todos os dados ficam no Redome. É o registro de doadores voluntários de medula óssea. Então é um cadastro nacional, o Redome fica no Inca e todas as informações ficam lá. Porque aí, a partir daí, é tudo com a equipe do transplante. O Brasil tem o terceiro maior cadastro de doadores de medula óssea do mundo. São mais de 4 milhões de pessoas que se cadastraram para doar. A probabilidade de se encontrar um doador compatível é muito pequena. E cada um que entra para o banco é um, né? É aquele que pode ser o doador de qualquer um que está no banco esperando. Então, isso é super importante. Ele interna num hospital de um dia para o outro, onde ele vai fazer a doação da medula propriamente dita. A doação pode ser através de punção lombar ou por a férice, como se fosse uma doação de sangue. A mais comum utilizada é através da punção lombar. Mas é um procedimento tranquilo, dura em torno de 40 minutos. A gente não retira nem 10% da medula desse doador. Então, ele faz esse procedimento, vai receber uma anestesia normalmente da perna para baixo. Faz o procedimento no dia seguinte e ir embora para casa, né? Vida normal.